Ana Paula, Ronan, um de vocês está prestes a saber. Dois irmãos no jogo encontram-se nessa hora, a hora mais íntima, a hora última. Mas você, você sabia do jogo arriscado? Sim, você sabia do perigo, procurou o perigo? E o que você não sabia, vai saber agora. Quem sair vai aprender coisas que quem fica nem sonha. Quem procura respostas nesse paredão, só terá tais respostas aqui fora. Aí dentro, vai ficar um grande ponto de interrogação, lançando uma vasta sombra sobre cada relação. E quem sai agora é você, Ana Paula. Ah! Meu! Arrasa! 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 Tenta mostrar quem você é. Eu tô sentada pelo cara. Tenta mostrar quem você é. Ai, que saudade. Enquadrava. Forçando a vida. Amor. Forçando a vida. Meu Deus, eu já ia cuidar dela, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu já ia cuidar dela, pelo amor de Deus. E estamos juntos, Edmarco. Viu o mundo? Eu sabia que esse paredão era funk, saço. É porque... Hoje não tem uma fóra, tá? Sim, senhor. Brilho. Adélia, estamos juntos. Você vai pra esse carro. Eu quero esse mulherão. Dessa pessoa. Dessa pessoa. Esse é... Foi surpresa. Foi surpresa. Foi surpresa. Foi surpresa. Ah, eu te falei. Eu te falei. Pois a gente concorda. Ana Paula, em primeiro lugar, você não foi eliminada. Hoje foi um paredão falso. Ana Paula, um paredão do bem. Hoje o público não votou contra ninguém. E o público escolheu você. Pra você ficar nesse quarto, numa boa, você vai poder assistir a tudo o que rolar na casa enquanto você estiver aí. Depois, você vai voltar pro jogo com imunidade e vai participar da próxima prova do líder. Calma, você não quer que te escutem lá embaixo, tá bom? Parabéns. Gente, que loucura! Aumenta, pelo amor. Aumenta! Eu não tinha nada contra até indicar. Indiquei e falou, já ia lá e me levou pro pessoal. Então... Não é pessoal, não. Querendo ou não, se fosse for pensar no jogo, eu fiz o certo porque ela saiu. Então, pra mim, é um a menos que vai votar em mim. Vamos dizer assim, é o que você falou. Engano seus! Desencano. É. O mais importante é que ela saiu e pronto. É. Super fora. E velho, se eu ficasse mais uns três dias aqui com ela, eu ia falar um monte de merda. Renan, você tá na minha mira. Eu não tava conseguindo escutar a voz dela. Vai dar merda. Acho que você tava percebendo. E eu também não tava mentindo, não. Prefiro o Ronan gritando do que ela gritando. Fight. Round one. Você tava faltando nela pra ter panela. Super. Tá louca. Essa pauta já deu. Vamos pra próxima. Ela quer que eu morra briga. Vamos morrer com confusão. E eu vou conseguir. Eu já não tava conseguindo aturar mais não, velho. Não tava, velho. Vou voltar. Não tava. Linda e loira. Muito, muito atriz demais. Tá louca. Vou entrar pra novela. Não, novela não. Aqui é vida real, bicho. Ai, povo. Povo. Obrigado, povo. Será que eu tô em cima da casa? Vou ter um papo sério com tu. Se é das nossas, ele não tá sabendo ainda. Inclusive, eu não vi ela conversando. Então, deixa eu ver de qual é a diadeira, então. Acho que hoje dá pra dormir mais leve e dá. Nossa, dá. Só de saber que a mãe não vai ter... Quebra-quebra logo. Quebra-quebra. Olha ela! Que não tá mais aqui! Ai, que loucura! Adélia... É falsa? Ai, não aguento. Eu preciso colocar um... Tá crepe aí a boca dela. Gente, coloca agora. Não aguento, gente. Não aguento. Continua zoando, fofa. Acho que eu vou matar o Ronan do coração. Eu tô de volta no jogo. Eu tô de volta no jogo. Eu não saí, eu tava assistindo vocês. Oi? Estou de volta no jogo. Eu tava assistindo vocês. Tá lembrada de mim? Tudo bem? Como é que eu? O que é? 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 Porque eu não saí. Eu tava assistindo vocês, igual aquele episódio de Ana Mara. E eu tava... Mentira! Verdade. E eu tava assistindo tudo. Eu tenho informações privilegiadas pra gente. Tamo junto. E a senhora, nós temos que juntar. Porque vai ser o único jeito da gente conseguir ficar aqui. Ana Paula, vem cá, Ana Paula! Meu Deus. Que fico pra... Bom dia! Olha ela! Olha ela! Eu vou desafiar você! Olha ela! Eu não saí. Eu vi tudo. Eu não saí. Tamo junto mais do que eu nunca. Eu escutei tudo. Eu escutei tudo. Tudo. Tamo junto. Agora ninguém tira a gente. Tá? Como assim, gente? Tô louca, tá louca. Te devolvi. Meu Deus, amor. Prepara pra guerrilha. Sou Highlander. Sou fértil. Só dessa. Daí, depois a gente tem que conversar. Não, você não tá aqui. Tô. Bom, o inferno vai voltar de novo, né? Já voltou. Já voltou, já. Se prepara, guerreiro. Então, você vai seolher. Você vai seolher. Você vai seolher. Tchau, tchau.